Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo Coríntios, capítulo 6, na qualidade de colaboradores seus, exortamos-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois, ele diz, eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. A ninguém damos qualquer motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja criticado. Mas em todas as coisas, nos apresentamos como ministros de Deus por uma grande constância nas tribulações, nas misérias, nas angústias, nos açoites, nos cárceres, nos tumultos populares, nos trabalhos, nas vigílias, nas privações, pela pureza, pela ciência, pela longanimidade, pela bondade, pelo Espírito Santo, por uma caridade sincera, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas da justiça ofensivas e defensivas, por meio da honra e da desonra, da boa e da má fama. Tidos por impostores, somos, no entanto, sinceros. Por desconhecidos, somos bem conhecidos. Por agonizantes, estamos com a vida. Por condenados, e no entanto, estamos livres da morte. Somos julgados, tristes, nós que estamos sempre contentes, indigentes, porém enriquecendo, há muitos sem posses, nós que tudo possuímos. Ó Coríntios, acabamos de vos falar com toda franqueza, o nosso coração está todo ele aberto, não é estreito o lugar que nele ocupais. Estreito, sim, estreito, isso sim, é vosso íntimo. Correspondei-me com igual ternura. Falo como a meus filhos. Também vós, outros, abri largamente os vossos corações. Não vos prendais ao mesmo julgo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o tempo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus disse. Eu habitarei e andarei entre vós e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis no que é impuro, e vos recebei, e vos receberei. Serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que palavra linda para a gente começar o ano. Hoje é dia de ânimo, é dia de perseverança, é dia de abrirmos as portas do céu e adentrar em águas mais profundas, na intimidade de Deus. Ontem refletia isso com a morte do Bento XVI, um papa que eu tenho um apreço. Vocês já escutaram muitas minhas pregações, tudo em cima dos ensinamentos do Papa Bento XVI. Amo de paixão esse papa. E ele, para mim, é o novo santo da igreja. Não tenho dúvida em dizer isso. Eu tive a graça de visitar a Alemanha, o lugar que ele viveu, um lugar de santidade, família santa, o irmão também sacerdote santo. Bem, ele entrou no céu. Vida nova ao nosso Papa Bento XVI. Fez por merecer. Foram 95 anos de dedicação, de comunhão com o sagrado, que nos ensinou a estreitar um caminho, que nos ensinou a ser pessoas preparadas para esta hora do encontro. Como ele mesmo disse, a morte, ela é um encontro. Então, ele se encontrou com a face de Deus. Ele se encontrou com o olhar de Deus profundo. E agora nós temos a graça, pelo divino Espírito Santo, de fazer o caminho que ele deixou, que ele renunciou, que ele fez tudo por amor à humanidade. Gastou a vida em prol da igreja, em prol de cada um de nós. Por isso, somos esses filhos amados. Deus quer que experimentamos no primeiro dia do ano. A gente tem que parar de olhar os problemas e olhar a solução. Nossa Senhora está nos ensinando um caminho maravilhoso hoje no dia da Santa Mãe de Deus. Hoje é dia de renovar nossa consagração a ela. Hoje é dia de rezar. Mas, e hoje eu já inicio também com o meu livro de 40 dias de oração. Deus me pediu para começar o ano com este livro. Atravessando o caminho de êxodo para chegar na terra prometida. E creio eu que Deus prepara todas as coisas na minha vida. Amanhã também é dia, aliás, hoje também é dia de começar, além de começar o livro hoje, no dia 1º de janeiro, eu vou começar também os 150 salmos, que também é um caminho que Deus mostrou para a gente começar. E vou começar pelas pessoas que estão começando, pela área financeira de cada um. E eu creio, Deus é maravilhoso. creio que este ano eu tenho que rezar mais. Eu sinto que eu preciso rezar mais. Irmã, mas a gente já reza, mas é necessário dobrar a oração. Deus está falando muito de esporte comigo. Dobre a oração, minha filha. Dobre. Reze mais. Para quê? Para a gente enxergar melhor. Para a gente ter mais luz. Quando a lâmpada tem mais óleo, não falta para você enxergar na hora escura, no momento difícil. Para a gente enxergar melhor. Para a gente não trair Deus. Em nenhum momento da nossa vida. Para a gente fixar os olhos nele e renunciar tudo aquilo que não vem de Deus. Eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Hoje é o dia de salvação para nós. Porque hoje é um dia que realmente, não é só hoje que eu tenho rezar no primeiro dia do ano, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Hoje também. A gente começou o planejamento à meia-noite. É hora de rezar. É hora de se aprofundar. É hora de estudar. É hora de ficar aqui. Com ele. Com ele. Ele é a luz do meu caminho. Que Deus possa abençoar o nosso ano. Vocês que caminham aqui comigo. Um feliz abençoado ano novo. Já estou de férias, graças a Deus. Mas a única coisa que eu não vou deixar de postar todos os dias é este capítulo da palavra. Isso já faz parte da comunhão minha com vocês e da minha comunhão com Deus. Eu também cresço escutando a palavra de Deus. Vamos seguir em frente. Vamos continuar rezando pelo nosso país. É isso que nós estamos fazendo aqui. Para que a palavra seja a luz dos nossos governantes e da nossa terra. Quem crê nunca abandona o caminho. Por mais escuro que seja. Por mais que venha ventos contrários. Sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. Num Deus que nos ama. Que está no controle de tudo. Numa Virgem Maria. Que hoje é o dia dela. Que está à frente de todas as coisas. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Portanto, saí do meio deles. Saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis no que é impuro. E vos receberei. Serei para vós um pai. E vós sereis para mim, filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Espírito Santo. Amém. Amém.